Sabendo como é que tudo começou, o teu envolvimento com a política, quem é que te levou para a política? Na verdade, Pedro, o meu envolvimento começou em 2001. Quem me colocou, digamos assim, na linha da política foi o doutor Adhemar Costa. E com a eleição, no ano 2002, do deputado federal, o Heitor Ruchu, hoje deputado federal, eu acabei indo trabalhar na Assembleia em Porto Alegre com o Heitor. E acabei ficando até hoje, digamos assim. Nós se vão 15 anos de atividade em departamento gaúcho, desempenhando as mais diversas atividades, desde a área técnica, na área jurídica, na questão de educação, economia, agricultura e etc. E dali até hoje nós conseguimos também desempenhar algumas atividades também muito fortes na questão partidária, onde nos proporcionou também hoje estar aqui, nos colocando na disposição da comunidade de Santa Cruz. Ser prefeito é um sonho? É um sonho que eu comecei a pensar em 2001, quando eu comecei nessa questão política. Quando a gente entra em uma determinada atividade, no caso a política, a gente pensa, eu pensei muito, e um dia será que poderia ser prefeito no município que eu gosto, que eu nasci, que eu amo, que eu moro, que é Santa Cruz. Então eu sempre tive isso na cabeça e continuo tendo. Inclusive eu sou um cara que tem uma convicção muito forte no sentido de não desistir do que a gente sonha. Eu sonho isso e sonho eu vou batalhar e vou lutar até o fim, seja até quando for preciso. Quando você não está na política, não está envolvido com atividades partidárias da política e da eleição, o que o Fabiano gosta de fazer? Ler. Gosto de ler. Eu tenho alguns livros de preferência, eu gosto de ler e principalmente ficar com meus filhos, minha família. Eu sou um cara muito família, isso até para a política às vezes é considerado que não é tão bom, porque na política normalmente você tem que desligar um pouco da família, eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de jogar futebol com meus guris, andar de bicicleta, dar uma atenção a eles, porque eles crescem muito rápido. E quando a gente vê, os filhos estão do nosso tamanho já e a gente não tem a oportunidade de aproveitar ou de curtir a infância deles, porque o nosso papel enquanto pai é muito importante no desenvolvimento dos nossos filhos. Fabiano, se tu tivesse que te apresentar para uma pessoa que não te conhece, que nunca te viu, como é que tu te descreveria? Quais são as tuas principais características, qualidades e defeitos? Olha, a primeira coisa que eu me apresentaria é como um cara exigente, até comigo mesmo. Eu acho que como característica de qualidade eu sou exigente e também determinado nas questões, que quando eu boto uma coisa na cabeça eu vou até o fim. E também na questão da palavra, quando eu dou minha palavra para determinadas situações eu não mudo. Às vezes até isso joga contra mim, mas se eu disse que vou fazer ou me comprometi com determinada coisa ou situação, eu faço e cumpro. E defeito é a questão de ser ansioso. Eu tenho uma ansiedade muito grande, me preocupo demais com as coisas, até antes das coisas acontecerem, muitas vezes.